Saudações, eu sou o Andrade e nesse vídeo eu vou falar top 10 prisões da ficção Eu vou tentar me focar só na Marvel e na DC, então se tiver uma prisão fictícia de um filme, de um anime, de um game Ou de outras editoras como a Dark Horse, a Image Comics, não vai ser citado, desculpa, deixa nos comentários se eu esqueci alguma também Então chega de enrolação, vamos lá 10, a Zona Fantasma Bom, a Zona Fantasma é uma outra dimensão da nossa que geralmente era utilizada para prender os piores e longe de toda a galáxia Principalmente um deles que se destaca é o General Zod Sim, isso mesmo E de vez em quando o Superman e outros super heróis, mas principalmente o próprio Superman Usa a Zona Fantasma para prender uma boa parte de seus inimigos 9, o Cubo da Marvel O Cubo basicamente é uma prisão militar gama, ou seja, é uma prisão feita para prender vilões que são dotados ou sofreram mutações com radiação gama E sim, exatamente isso que você está pensando É uma prisão, é uma prisão específica para vilões do Hulk, como por exemplo, o Abominável, o Homem Absorvente, o Quarteto Monstruoso E dentre outros Em oitavo lugar fica a Casa Grande, da Marvel A Casa Grande foi criada pelo cientista Dr. Hank P, em que consiste o seguinte Um grupo de criminosos são presos e são encolhidos graças às partículas PIN e presos nessa Casa Grande É uma metáfora, a Casa Grande, porque aqueles que não estão dentro da Casa Grande são gigantes em relação aos que estão lá dentro 7, a Balsa, da Marvel A Balsa é considerada a prisão de segurança máxima de todo o universo Marvel Com 100% de chance de você nunca, 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 jamais escapar E só deu errado uma vez, quando o Electro provocou uma pane no sistema geral E libertou todos os presos que ali estavam Mas acabou também ajudando a criar os poderosos Vingadores 6, Blackgate, da DC Comics Blackgate é considerado a prisão de segurança máxima de todo o universo DC Comics E que lá é preso uma boa parte dos vilões não tão cabulosos assim, mas são bastante perigosos O Instituto Ravencroft, da Marvel O Instituto Ravencroft, só pra resumir Se a DC tem o Asilo Arkham, a Marvel tem Ravencroft Ravencroft é um instituto pra mentes perturbadas E que geralmente a maioria dos vilões que são presos em Ravencroft são vilões do Homem-Aranha Não necessariamente só o Homem-Aranha prenda seus inimigos aqui Não, não é isso Eu tô falando que uma boa parte das pessoas que regridem em Ravencroft é do Homem-Aranha 4, Ilha Striker, da DC Comics A Ilha Striker é uma prisão que também uma boa parte dos inimigos do Superman ficam presos aqui Mas também não são vilões tão cabulosos São vilões tipo o Lex Luthor, o Parasita e dentre outros Não é lá uma prisão assim de segurança máxima Mas ganha credibilidade por ser uma ilha e ter que nadar até uma costa mais perto Então não deixa de ser ruim essa prisão 3, a Gruta, da Marvel A Gruta é uma prisão criada pela S.H.I.E.L.D. Que prende vilões razoavelmente maiores Tipo acusados de terrorismo como alguns agentes da Hydra, o Ceifador E também o Homem-de-Ferro já prendeu bastante inimigos aqui Que já encararam o Homem-de-Ferro 2, Ironhide, da DC Comics Ironhide, pra quem assistiu o seriado Flash Sabe muito bem que é uma prisão feita especialmente pra prender pessoas comuns Mas claro que adaptaram pra serem pra meta-humanos também Claro Mas é uma prisão que uma boa parte dos inimigos do Flash ficam reclusos aí 1, Prisão 42, da Marvel A Prisão 42 é uma prisão criada por Reed Richards, Tony Stark, Hank P E dentre outras mentes que ficaram do lado do Homem-de-Ferro Durante os eventos da Guerra Civil Em que foi construído na Zona Negativa Em que era geralmente levado os prisioneiros de guerra Do lado do Capitão América Para ficarem presos aí E é uma prisão consideravelmente assustadora Tanto é que a existência dessa prisão Foi um dos motivos porque o Homem-Aranha abandonou o lado do Homem-de-Ferro Porque era uma prisão consideravelmente desumana Bônus Asilo Arkham Que eu não podia deixar de fora É sério, eu não podia deixar de fora O Asilo Arkham é um instituto psicológico Um asilo psiquiátrico para mentes incrivelmente insanas Perturbadas e danificadas Que basicamente abriga muitos vilões do Batman Principalmente como por exemplo Coringa, Mulher Gato, Charada, Espantalho E dentre outros Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê o seu like Deixe o sujeito Se inscreve no canal Também não esqueça Deixar o canal Para o parecer Cantando o Láudio Base Games Então eu sou o André E tchau Ah também não esqueça De ativar as notificações do canal Por favor